Mais de 200 famílias que vivem na zona rural de Rio Verde vão ser beneficiadas pelo programa Luz para Todos. O governador em exercício, José Eliton, que também é o presidente da SELG, esteve ontem na cidade para assinar a ordem de serviço e também entregar novas viaturas para a polícia do município. A SELG vai construir 107 quilômetros de rede elétrica na zona rural de Rio Verde, no sudoeste do estado. As obras vão beneficiar 219 famílias inscritas no programa Luz para Todos, iniciativa do governo federal que tem o objetivo de levar energia elétrica aos moradores do campo. O anúncio foi feito pelo governador em exercício, José Eliton Jr., no auditório da Prefeitura de Rio Verde. Ao lado das autoridades da região e na presença de produtores rurais, ele assinou a ordem de serviço que autoriza a construção da rede elétrica. Estamos tratando aqui do programa Luz para Todos. O SELG está levando para todo o estado de Goiás. E o município de Rio Verde deve ser o município que, em mais dois, três meses, será um dos primeiros municípios do estado de Goiás a ver universalizado o fornecimento de energia elétrica, atendendo a 100% das unidades residenciais do município e do homem do campo, até o final de dezembro da Sarim, com essa obra concluída, beneficiando mais de 200 famílias em Rio Verde. O governador também entregou as chaves de uma caminhonete e de quatro motos de 250 cilindradas ao 8º Comando Regional da Polícia Militar. Os veículos repassados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública vão reforçar o policiamento na cidade. Nós vamos dar uma condição de trabalho melhor para os policiais, dando maior segurança à população da cidade. O prefeito de Rio Verde disse que os investimentos da CELG são importantes para o desenvolvimento tecnológico da pecuária na região. Energia elétrica. E é muito duro, né? É um indivíduo de plena modernidade e viver na escuridão, nas suas propriedades rurais, já que um dos nossos trabalhos é fixar o ônibus no campo. Rio Verde agradece ao Marconi e ao José Hélio pelo importante trabalho que fez fazendo em Goiás e principalmente para o Rio Verde. O governador em exercício, que também é presidente da CELG, comentou sobre o acidente que aconteceu na última sexta-feira na zona rural de Rio Verde, quando um fio de alta tensão atingiu um veículo de transporte escolar, matando um motorista e uma criança de seis anos. Lamentável, triste a tragédia ocorrida no final de semana último aqui na cidade de Rio Verde. Eu determinei ao presidente em exercício da CELG, o doutor Humberto Eustáquio, que fizesse todas as avaliações necessárias e que buscasse dar um conforto, um amparo com as famílias atingidas por aquele evento trágico. Naturalmente, nós estamos aguardando a conclusão de todas as apurações e a CELG se responsabilizar integralmente dentro daquilo que ele for imputar.